Em vários pontos de Goiânia e região metropolitana, a chuva que caiu na tarde de domingo foi intensa. Com tanta água, os estragos também foram muitos. Pontos alagados, árvores derrubadas e falta de energia em algumas regiões são apenas alguns dos problemas causados pelo temporal. Em Aparecida, alguns bairros foram tomados pela lama. Os moradores da Vila Oliveira ficaram assustados com o volume de água. Quando eu vi o rio de água descendo e já começou a invadir a área da minha casa, que até então, quando está de fora, você ainda fica de lá olhando, né? Mas quando começa a invadir a casa, aí você já é desesperador, né? Aí foi a chuva inteira nós jogando água aí pra fora. O córrego Tamanduá, no Jardim Paraíso, em Aparecida, transbordou. E a água invadiu as ruas. Segundo os moradores, a limpeza no córrego foi feita duas vezes esse ano. Mas bastou chover para o córrego transbordar outra vez. A gente vem passando grandes problemas há longos tempos e a gente está pensando até de abandonar. Sempre em época de chuva acontece isso aqui. Já dois anos atrás a água entrou 20 centímetros na minha casa ali. Perdi sofá, perdi imóveis, né? E sempre acontece isso aqui. Até a central de monitoramento de Aparecida de Goiânia foi invadida pela água da chuva. Também choveu forte em Nerópolis, na região metropolitana. Essa moto quase foi levada pela enxurrada. Cuidado! Na capital, também existem muitos pontos que é só começar a chover que eles alagam. Na região sudoeste, a portaria desse condomínio horizontal ficou tomada pela água. Os moradores ficaram assustados. Aqui nesse trecho da Avenida Bela Vista, no Parque Acalanto, em Goiânia, a força da chuva foi tão grande que acabou arrancando parte do asfalto. Aqui na frente, a gente vai perceber que tem uns objetos, como um sofá velho, um colchão também velho. Esses objetos foram colocados aqui para evitar acidentes, já que se voltar a chover, esses buracos vão ficar encobertos. E uma moto, até mesmo um carro, pode acabar caindo nesses buracos. Na Avenida 87, no Setor Sul, esse trecho já é um velho conhecido dos motoristas. Toda vez que chove, o local vira um rio de tanta água. Várias imagens de motoristas ilhados já foram registradas aqui. Segundo essa arquiteta e urbanista, são vários os fatores que contribuem para o problema dos alagamentos. É um somatório. A gente sempre terá problema de vazão para a água descer e a gente tem uma superfície impermeabilizada, cimentada na cidade, que é muito maior do que as nossas calhas podem suportar. Marister diz ainda que a solução seria criarmos mais pontos permeáveis para ajudar no escoamento da água da chuva. A gente precisa retirar um pouco dessa superfície que está muito impermeabilizada, muito cimentada. Se tiver, ainda por fazer, evitar fazer esse cimento ou usar um tipo de piso que possa ser meio a meio. Ele meio é cimentado e ele meio deixa infiltrar. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, para esse mês de dezembro, o esperado seria de 257 milímetros de chuva. Mas só no domingo, choveu 227 milímetros. E o CIMEGO alerta que a população pode se preparar para a virada de ano, que também vai ser com muita chuva. Teremos sim áreas de instabilidade atuando com maior intensidade na parte centro-sul do estado. Como podemos ver aqui no mapa, nessa região centro-sul do estado, teremos maior intensidade de bancadas de chuva. Na parte centro-norte, sim, teremos também só com chuvas com menor intensidade. Fica o nosso alerta para essa semana, que as pessoas tenham, sim, uma atenção redobrada para a questão dessas pancadas que têm ocorrido ultimamente, pancadas localmente fortes. Então, para quem vai pegar a estrada no final de ano, atenção redobrada para as questões da chuva. Tchau.